A marca francesa Citroën apresentou o renovado C4 Cactus 2018, que até pouco tempo era um conceito com aquela cara bem futurista. Considerado referência no novo design da marca, o modelo recebe mudanças visuais e incorpora importantíssimos sistemas de segurança e assistência à condução do veículo. O que chama a atenção foi a retirada das grandes borrachas que ficavam na lateral do veículo. Bem menores, agora passou a cobrir um pequeno pedaço da base das portas. Na frente, faróis de dois andares, nova grade e para-choque. A traseira ganhou lanternas mais horizontais, ficando assim com um visual mais clean. No interior, a marca afirma que o isolamento acústico da cabine está entre os melhores do segmento, principalmente por conta da adoção de vidros mais grossos. O sistema de entretenimento ConnectNave tem 7 polegadas e interage com as plataformas Android Auto, Apple CarPlay e MirrorLink. Sobre o capô, três opções a gasolina, um motor Puritec com 82, 110 ou 130 cavalos e uma turbodiesel de 100 cavalos. O câmbio pode ser manual de 5 ou 6 marchas e automático de 6. As vendas nos principais mercados da Europa serão iniciadas ano que vem. E há boatos de que esse francês aí pode desembarcar no Brasil nos próximos anos. O câmbio pode ser manual de 5 ou 6 marchas e automático de 5 ou 6 marchas e automático de 5 ou 6 marchas. O câmbio pode ser manual de 5 ou 6 marchas e automático de 5 ou 6 marchas e automático de 5 ou 6 marchas. O câmbio pode ser manual de 5 ou 6 marchas e automático de 5 ou 6 marchas e automático de 5 ou 6 marchas. O câmbio pode ser manual de 5 ou 6 marchas e automático de 5 ou 6 marchas e automático de 5 ou 6 marchas e automático de 5 ou 6 marchas. Obrigado.